É que eu posso te beijar Sentir teu corpo, me abrigar no teu calor Pois o que eu quero é ganhar teu amor E siga assim, querido teu prazer Eu não desisto minutos de te ver Sua presença, alegrada, eu toro o som Foi pra você que eu fiz essa canção Viver o amor, mexer no solitão Viver o amor, mexer no solitão Vem para o olum, vem dançar no teu louco Vem ter o amor, chega no cara da mão Vem ter o amor, mexer no solitão Vem ter o amor, mexer no solitão Vem para o olum, vem dançar no teu louco Vem ter o amor, chega na cara da mão E fica assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se contar Vem com o mundo, mexer no solitão E só assim eu quis estar em seu coração Vem ter o amor, mexer no solitão Vem ter o amor, mexer no solitão Vem para o olum, vem dançar no teu louco Vem ter o amor, chega na cara da mão Vem ter o amor, mexer no solitão Se o amor, mexer no solitão Vem ter 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 o olum, vem dançar no teu louco Vem ter o amor, chega na cara da mão Vem ter o amor, mexer no solitão Vem ter o amor, mexer no solitão Me dá o odô, me dançar no pelo Vem meu amor, chega pra cá para ouro Vem meu amor, vir grana-so-sok me Me dá o odô, me dançar no pelo Vem meu amor, chegar pra cá para ouro Vem ver o amor Vem ver o amor Vem ver o amor Vem ver o amor Vem para o rodo Vem dançar no tremor Vem ver o amor Chega pra cá caralão Vem ver o amor